O Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco abandona o Projeto Comunitário e a Construção Valeta no Sedeu-Selo Trabalhador Sirânia Ossang e a Aldeia Kakiularan Suco Becora, Posto Administrativo Cristo Rei. Projeto Construção Valeta e a Aldeia Kakiularan Suco Becora, Posto Cristo Rei, responsável do Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco PNDES, e a Construção de Fulam Setembro, Noirinrua, Ruanulores Terrua. Mas o projeto é continuar no abandono desde Fulam Outubro, Noirinrua, Ruanulores Terrua, até Fulam Abril, Inangé. Tanto, o material completo no trabalhador Sirânia durante o serviço da Uximu Ossang, o PNDES. Tanto, a Aldeia Kakiularan Suco Becora, Tito Soares e Alzinha Simenez Guzmão, Existe o PNDES para o pagamento do Brasil e o direito durante o serviço, mas agora é a informação para o Brasil. Existe o PNDES 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 para o Brasil.